Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, linda, maravilhosa E hoje é o dia das mães, e eu vim aqui fazer a tag rapidinho e minha mãe vai responder, tá? Manda um oi mãe Oi gente! É do meu oi, tá gente? Então vamos lá rapidinho, porque ainda ela tem que ir pra igreja Eu também tenho que ir pra igreja, tá uma correria doida aqui, mas a gente vai gravar, tá? A primeira pergunta é, como eu era quando eu era criança? Ah, você é uma criança? Você é real, gente, é uma criança, muito agitada e suportada Nossa mãe! Chata! Chata demais Mãe, o que você acha dos meus vídeos? Chique demais, muito legal, chique mesmo Fala uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era criança Uma coisa engraçada quando você era criança, pegou a faca e cortou o pescoço do pintinho Engraçado isso? Diga um hábito estranho meu Ah, que estranho Às vezes não queria brincar e nem conversar Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Meu nome, qual que ia ser? Ia chamar Samanta Quando nós saímos para comer, coisa que a gente não faz O que é que eu sempre peço pra comer? Pede pra comer Gosta muito do Angu, gente Com que água Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse Gente, vou ser sincero com você Eu queria que ela me desse outro neto, né? Não, não é isso não Outro neto não, não é isso não O que eu faço que mais te incomoda? Agitamento Agitada? Agitada A última pergunta Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada Eu sou doida Por que você é obcecada? O WhatsApp não Brincadeiras Brincadeiras? Brincadeiras, é Eu gosto de brincar, a gente adora brincar Então, gente, foi muito rápido esse vídeo Só pra comemorar esse dia das mães Nós queremos desejar a todas as mães Tudo de bom, tá? Um super beijo Dá um beijo Minha mãe linda, maravilhosa Muito obrigada Deixa like, se inscreva no canal Não deixe de participar, tá? É isso, gente E tchau